Olá gente, beleza? Aqui gente, é uma porta, uma janela de 1,60m Aqui a gente trocou as portas e janelas Então assim gente, antes de você cortar uma janela ou porta Vou mostrar aqui o restante Aquela dali, essa aqui também a gente trocou A porta, aqui também Então assim gente, antes de você cortar uma janela ou porta Não importa o tamanho Não importa o tamanho Gente, certifique-se se tem alguma ferragem, algum vigamento em cima Nesse caso aqui, na altura daquele, onde está esse cabideiro aí Passa uma viga de aproximadamente 25cm Então não tem problema algum Tem outra ali no canto E logo depois tem outra ali, vertical Então não tem problema nenhum Porque a casa está toda sustentada com vigamentos Beleza? Agora vamos lá gente Vamos lá, deixa eu mudar aqui Então vamos lá Ali passa a viga, não tem problema nenhum E se não tiver vigamento em cima E você quer cortar sua parede, colocar uma porta ou janela Grande Ou pequena, tanto faz É bom fazer algo de qualidade Então vamos lá, não tem Não tem vigamento em cima Como é que você vai fazer? Você vai Corta gente Em cima Uma altura de aproximadamente 20cm Um palmo Você corta em cima Não precisa atravessar para o outro lado Você pode quebrar até aproximadamente 10cm Antes de chegar do outro lado do reboco Normalmente a casa é rebocada Antes de chegar do outro lado Não precisa atravessar a parede Então você corta 20cm Passando 30cm Do tamanho que vai ser Se a sua porta vai ser 1,50cm Você passa mais 30cm para cá Dá a viga que você vai passar em cima E trilha sentindo para lá Quebrou Quebrou tudo Coloca essa ferragem em cima Faz a chumbação dela E depois de 3 a 4 dias Você vem e encerra embaixo Só que assim gente Você quebrou Você quebrou e chumbou lá em cima Você deve cortar abaixo dela 10cm aproximadamente 10cm abaixo da veia que você fez 10 a 5cm Não pode ficar nela Beleza? Então você deve Aí que você vai e corta E você pode tirar tranquilamente Que você não vai ter problema algum Beleza? Agora se você não fizer isso Só cortar a parede ou janela Não importa o tamanho Não importa o tamanho Se você só fizer isso E colocar Fazer o acabamento E colocar a sua janela E não tiver nenhum Vigamento em cima Próximo Gente A possibilidade de você perder É muito grande Perder a sua janela Beleza? Porque vai selar E você vai perder facilmente E você vai ter que ver Que vai ser E você vai ter que ir Obrigado.